Oi, Stalia, eu tô com um problema aqui, mano. Opa, qual que é o problema, homem? Cara, eu fui plantar ontem, mano. Você acredita que minha plantadeira não é plantio direto? Eu vou ter que trocar ela, mano. Eu tô aqui na loja pra ver se os caras vão aceitar a minha proposta, velho. Tem que trocar logo estranho, homem. O plantio tá esperando, né não, Renan? É, pois é. Nós terminamos os dois campos aqui, quase os três, na verdade. E o fainho cadê? Foi lá, até agora não veio. Ô, eu só vou ter um prudão muito sério, cara. Se eu for vender essa plantadeira, a semente que eu tinha aqui dentro, eu vou perder tudo, mano. Não vai ter que fazer. Ah, mas é difícil, homem. Vai fazer o quê? É, você tem que fazer, né, mano? Não tem outra escolha, vende estranho, mano. Vai ficar de enfeite aqui essa plantadeira? Não, não adianta, né? Até o pessoal que não sabe, rapaziada. Essa ali é o sistema pula pedra, mas ela não tem plantio direto. Só, mano, agora qual plantadeira que eu vou pegar... Não sei dizer pra vocês, não. Eu vou ter que primeiro vender essa pra escolher outra, velho. Não sei dizer. Dá uma olhadinha aí que tem muitas. Isso, você vai ter que dar uma olhadinha no catálogo aí. Escolher a que melhor combina com você, né, mano? Com essa cavularia, sei lá, comprar. Isso. Caraca, o meu trator tá com 121 CV, mano. Tava olhando aqui agora. É, dá uma olhadinha aí pra ver como é que vai ser, mano. Eu sei que o plantio aqui, cara, tá ficando especial de bom. Eu e o Renan já finalizamos dois campos, cara. Falta quase a terceira. Falta. Uma outra pergunta. A de vocês é semeadeira ou é plantadeira mesmo a de vocês? Plantadeira, né? Eu acho que é, mano. Não, a nossa é semeadeira, cara. Ela tá plantando tudo. Qual que é a categoria que tá essa de vocês aí? Queria ver, dá uma olhada nela. Cara, eu acho que é uma categoria a parte das plantadeiras, mano. É a parte das plantadeiras? Ela é da... Deixa eu tentar ver. Eu acho que é da... L.E. Modinho, a nossa. L.E. É. É uma Cimetro PSM 112. 112? Isso. Cara, acho que o meu trator vai puxar, velho. Precisa de três CV a mais só. Acho que eu vou arriscar. Pegar as aqui. Ah, puxa sim, pô. Puxa, né? Ela é bem levinha, ó, Fabi. Deixa eu dar uma olhada aqui. A plantadeira é bem boa pra esses trator dessa categoria, mano. Planta tudo. A de vocês é 11 linha também? É. É a maior? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a usada que tá mais barata que então. Vou pagar 28 mil. E vou ajeitar ela, daí eu vou ir pra lá. Só eu vou precisar depois de ajuda pra encher ela, né, velho? Que eu tô sem o FL, né, mano? Ou compra o simbete aqui. Se vocês permitirem também. Que é até mais fácil pra vocês. Mano, eu tô queimando, velho. Ah, a lona dela. Tem algum esquema pra tirar? É com mouse. Não pode ser com ela cheia, tá? Tem que ser fazia? Na la book, não retira a lona. Só pra até avisar. Valeu. Eu quero pedir desculpa pra vocês aí, caso eu atropele vocês, galera. Mas que tá muito barulho no trator, mano. Não tá escutando nada, velho. Isso é louco, mano. Tem que trocar isso aqui, velho. O barulho do Stadia tá parecendo o barulho do Butina aqui em casa, ó, já. Escuta. Isso não é igual. Olha isso, galera. Isso é louco, mano. Não dá pra escutar nada aqui de fora, velho. Tem que trabalhar a interna, velho. Pode ser na interna mesmo. Ó, faz o seguinte. Eu vou encher já as portadeiras. Vai. Mano, eu comprei uns bagzinhos a mais, mas depois eu vou vir aqui buscar aqui na loja, tá? Comprei dois de cada um. Dois sementes, dois fertilizantes. Beleza. Pode declarar o amigo. Bom, que terminou. Que terminou. Vamos pro campo grande agora, Stélio? Boa, boa. Vamos lá. Tipo assim, galera. O trator com barulho direto, mano, ele é bonito no começo, tá ligado? É da hora no começo. Mas depois, cara, vai dando a dor de cabeça que vocês não tá ligado, galera. Uma pergunta, gente. Tá bom, vambora. Essa plantadeira é normal ela não encher fertilizante sólido? Oxe, mas ela enche normal, mano? Sério? Cara, nossa, ela é com fertilizante. Inclusive, acabou minha semente aqui agora, mano. Eu comprei o fertilizante sólido aqui e não tá enchendo. Acabou a semente, Stélio? Acabou a semente, infelizmente. Então vamos lá, então. Aproveita e reabasteça a minha também. Mano, o fertilizante sólido é o Eco 17, né, Renan? Eco 17 ele é. Se não me engano. É. Mas por que não quer aceitar? Não quer encher. Como é que é o negócio do 17 aí? Do Eco 17, o fertilizante sólido. Aquele que tá do lado da semente da Piner. Pô, o usuário queria... E vê como ele comprou aquele bag bugado? Eu inserio que não funciona. Não, agora foi, agora foi. É aquele bag quadrado? É. Agora foi. Agora ele abriu. Aqui, ó. Ele tem um lado. Ele é na frente que ele aceita, rapaziada. Por trás ele não enche. É na própria plantadeira. É, galerinha, top. Vamos esperar o Renan completar a nossa semeadeira ali agora, mano, de semente, né? Pra gente finalizar aquele campo lá da beirada lá, mano, e partir pro próximo serviço, velho. Ó, rapaziada, eu peguei então a PSM 112, semeato. Vamos ver se vai ser boa agora. Ah, tem que já mudar pra milho, né? Se não eu chego lá e vai dar ruim. Vai começar a plantar a canoa no lugar do milho lá e vai picar bala depois. Vamos lá, mano. Partiu pro trecho. Deu uma... Caraca. Deu uma tombada aí no negócio aí. Capotou o Stair? Tá vendo aqui. Nossa senhora. Inclusive tem um bag jogado aqui atrás, mano. O que aconteceu? Não, mas esse outro que tá em cima, Stair, atrás aí... Calma aí, fainho, rapidão. Aham. A gente já usou ele pra ligar pra encher o fainho. Entendeu? Aí, pode falar agora, Fabinho. Não, o meu comentário ali não era muito bom, não. Você ia falar que eu passei perto do corno. Ah, beleza. Ah, tá. A estátua do Renan. Só pra falar que eu passei lá perto mesmo. É, porque o pessoal adora quando eu passei perto da rotula do corno. Eles viram lá de fundo e já começam a fazer mu. A rotula do corno. Encheu não, Renan. Vai pra frente um pouquinho. Me... Porque essa rotula do corno aí já é ver, Renan. Eu conheço desde o farm 13 já. Agora encheu. Vai dar pra encher a minha também, se o pai. Tem 813 aqui ainda, mano. Só perde mais, homem. Vamos embora. É, eu não vou esperar o Renan, não, rapaziada. Porque eu tô, tipo, bem com pressa pra finalizar esse serviço, tá ligado? Tô doido, cara. Pra poder fazer aquilo que a gente tava conversando no último episódio, mano. Ah, mano. Aquele campo lá, se a gente comprar... Até o pessoal às vezes perdeu o gameplay. Mas se a gente comprar ele, vai ser muito bom pra gente fazer novas aquisições, velho. Porque vamos conseguir tá expandindo a fazenda com o tempo em questão de maquinários. E, lógico, a expansão de campo é que vai ser com aquele campo. Vai ficar grande. Calma. Piso no freio. Mano, Copama. Talvez na frente eu vou trocar o modelo de BH. Vou pegar o mais novo, tá ligado? Pra ver se ele é menos barulhento. Toda vez que eu passo aqui na frente da Copama, Estália, eu lembro de Copa com cana. Nada a ver, né? Copama. O que que tem a ver? Não, a minha mente projeta, tipo, Copama. Copa com cana. Coca com cana. É, tipo, Copama. Ué? Eu sou meio doido às vezes. Eu entendi muito também, né? Eu sou meio doido. Então tá, né? Então tá. Vou falar com o meu neurônio 80-30. Aí, ó. Plantadeira passa cedo. Vamos engatar de volta. E plau. E plau. E plau. E plau. E plau. E plau. E plau no plantio, ó. Beleza. E plau. E plau. Tô aqui firme e forte no plantio do milho aqui, rapaziada. Já foi 5% da minha plantadeira. Só nessa passada, mano, o milho gasta semente mais, rapaziada. Isso eu percebi, mano. Milho gasta. Sim, gasta demais. A gastadora mais, ó, cara, eu acho que eu vou dar uma rodeada aqui, rapaziada. Até, mano. Não custa o quanto tá rodeando, não. Mas é importante o que importa. Estalho, agora que você falou de semente, se precisar, eu deixei lá na loja. Tem lá, sobrou um que tá cheio de semente. E o fertilizante, eu não sei se sobrou, não prestei atenção. Não, na real acabou. Precisei dos dois. Mas sobrou um de semente meio cheio e outro vazio. Quase vazio. Pode pôr, Milho. Pode pôr. Qualquer dia, mano, a gente vai ter que ir lá fazer compra de semente e fertilizante. Porque o fertilizante não tem mais. Não, tem mais não. Isso foi tudo. Vou pegar aqui no risco do estalho, que também é tragédica. Beleza, não vou nem falar nada, não. Ué? O risco do polencio? Não, não foi de você. Eu vi que você não falou de maldade, não, Fabinho. Ficou estranho. Ah, foi o caso do Fabinho de risar, né? É? Eu, minha, Lélia. Olha lá. Você que falou que ia pegar no risco do estalho. O Renan tá parecendo um nhonho, mano. Olha ele, olha ele. Olha ele, olha ele, hein. Tô lembredo na hora, mano. Ele tá tentando passar muito. Ô, Renan. É, a barriga já tem igual nhonho. Só falta ser ele. Eu vou... Eu tô quase levando a árvore, velho. Aqui, esse campo que você tá plantando aqui é milho também, né, Renan? É milho. Tá. Inaugurar a plantadeira nova hoje, rapaziada. Mano, foi passar aqui. Mano, que jeito que sai dessa árvore, velho. Outro muscular não conseguiu largar a árvore agora. Vai ficar malo nisso aqui, Luiz. Tá pior do que a cachaça aqui na larga da... Com o cachoceno. Essa é o nome da minha amiga. Quem? A Sasha. Daí, taca a Sasha, entendeu? Meu Deus. Ah, Fabinho, vai dormir, cara. Tá com sono. O Botina que falava isso, né, mano? O que é que o Botina falava? Não sei, lembra. Ah, é verdade. Ele falava, né? Vai dormir. Ah, Tião, você vai dormir, você tá com sono. Qualquer coisinha que eu fazia. Ah, eu dormi, uai. O Botina falava que eu dormia muito, mano. Ele falava que eu era urso, tá ligado? Não, mas você não dormia, você hibernava, né? Não, mas... Isso aí era verdade. Nem todo mundo sabe. Ninguém tem novidade. Ah, você dormia muito mais que hoje do dia? Tô mesmo, mano. Essa semana pra mim tá sendo foda, velho. É verdade. Muita geração. Tá sendo foda, filha. A semana toda fazendo merda. Literalmente. Literalmente, filha. Não, né? Falando não, rapazão. Mas essa semana eu tô bem, mano. Bem, bem... Sei lá, velho. Tô passando mal pra caramba, mano. É, melhora a cena, assim. Melhora. Dias melhores virão. Eu só sei que o importante é o que importa, mano. Dias melhores virão, porra, né? Deus quiser, mano. Pode ter certeza, né? Que se não melhorar, piora. Verdade, né? Mano, se piorar aí eu tô ferrado, mano. Mais do que pior do que já tá, aí eu tô ferrado. Literalmente. Eu já não saio a pra dentro e todo mundo tem que dormir lá. Todo mundo... Todo mundo indo pra distância. O Fabinho tá vindo de frente comigo. Eu saio, não tem problema, não. Eu vou picar bala, velho. É que eu não tenho a minha bola de cristal ainda, desculpa. Olha, eu não mapa. Não, vai... Vou picar bala. Tem bola de picar, mas tem mapa. Eu sempre jogo com ele fechado, mano. Tô brabo. Eu não curto deixar o mapa aberto. Ele joga com o olho fechado? Mapa. Eu não entendi o olho fechado. Não, ou com o mapa, que eu não curto jogar com o mapa aberto, tipo o PDA. Não, mas eu também não jogo com o mapa aberto. Só que na hora que eu vou fazer o serviço na roça, ó, pra saber um que os amiguinhos tá vindo e depois fechado de novo. Ah, não precisa. É. Você garante o meu zoio. Eu tô vendo que você garantiu mesmo. É, ué. Garantiu muito que ele deu de frente com o estelho. É, tá meio de frente comigo. Mas tá bom, é importante o que importa. Agora o serviço vai render, ó. Tá nós três aqui, rapaziada. E se Deus quiser, no próximo episódio, eu quero ir comprar aquele campo ali, hein. Tô loucão. Os caras aí já queriam pegar o campo todo novo. Tem que comprar, ué. Tem que comprar o Epo. É bom mil, ué. Se não... Tem um plantio de canola ali, né, rapaziada. É canola aquilo ali, né. O que que é? Vai ser canola, claro. É canola. É granola. Mas que se tem granola. Pra não saber, você tá muito bem cuidado, né. Porque os vizinhos daqui é tudo uns style vagabundo que não gostaria de cuidar do campo. E aí, vai acelerar aí ou não, João? Vai não, João. Só o botinho, ó. Mas virou briga de sume a dele agora? Aqui, não plantou mais. O cara brigando ali, galera. Olha lá. Eu tava de boa. Meu Deus do céu. É desse jeito que vai terminar o plantio? Ou você tá brigando nesse bota dele? Ah, eu não boto a barra nessa porra, não. Deixa eu sair daqui. E aí, descansa. Ah, tá louco. Desse jeito, não tem jeito. Agora é pro lado e não vira, ó. Depois é eu que só faço merda, né, família? Ô, Renan. Olha ele, cara. Olha ele. Olha aí, mano. Vai trabalhar, vai. Pô, família. Aí, ó. Viu o Chiquinho? Desse jeito, não tem jeito, ó. É o Brian. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. É, rapaziada. É o seguinte, mano. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like pra nós. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. Valeu, galera. Ó, quem curtiu o vídeo, solta o like, mano. Rapaziada. Troquei-me de plantadeira. Cadê? Apertei o botão errado aí. Mas, enfim. Quem curtiu, solta o like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Ui.